Olá, tudo bem? Olá, eu sou Laí Ribeiro, estou aqui em Brusque, participando do congresso da Deon. Eles reuniram aqui em torno de 300 médicos de Santa Catarina e até de outros estados, dois dias, um sábado e um domingo, para a gente discutir uma outra visão médica, não ficar só naquela história de remédio. É mais que isso. Eu acho que hoje cada um é responsável pela sua própria saúde. Antigamente a gente entregava a responsabilidade da saúde para o médico, achando que o médico podia fazer alguma coisa. E o médico, nesse aspecto, não pode fazer muito, porque o remédio, ele remedia, ele não resolve o problema. O que resolve o problema é você ter uma alimentação adequada, é você ter um estilo de vida apropriado e ter um meio ambiente saudável. É uma trilogia. Se você mora num lugar errado, onde está contaminado, você não tem saúde. Se você come errado, você não tem saúde. Se você fica até as três horas da manhã acordado, não tem saúde. Você tem que ter uma alimentação adequada, um estilo de vida, um meio ambiente. Isso combinado. Foi escolhido pelo grupo de ONG, que nesse congresso aqui eu falasse sobre quatro assuntos. Então eu vou falar sobre diabetes, que é a combinação de diabetes com obesidade, que é uma das doenças que mais crescem no mundo, infelizmente. Se for desse jeito, daqui a pouco, o Brasil todo vai ser diabético e obeso, que está aumentando exponencialmente. Isso é um problema muito sério. Isso com as consequências, as amputações, as diálises, as hemodiálises e tudo mais. As cegueiras, as pessoas ficam cegas em consequência disso. Você imagina quanta coisa acontece por causa disso. E é uma doença nutricional. Se é uma doença nutricional, a solução não é uma pílula nova que vai aparecer no mercado. Não, é uma mudança de estilo de vida, uma mudança de meio ambiente e, sobretudo, uma mudança de alimentação. Eu também vou falar sobre otimização cerebral. Como é que você melhora a sua capacidade cognitiva, que é outro problema que nós temos no Brasil e no mundo. Que é o indivíduo perder a capacidade, perder a cognição. Antigamente, a ceia era uma tribo, quem mandava na tribo era o mais velho. Havia um respeito pela velhice, pelos mais idosos. Isso tem mudado, porque o mais idoso está cagado. Ele não está falando coisa com coisa mais. Como é que você vai seguir o conselho de um cagado? De uma pessoa que está comprometida, com a cognição comprometida. Então, o que acontece? A gente não pode deixar chegar lá. Porque depois que chegou o Alzheimer, reverter é muito complicado. Então, o que nós temos que fazer? Fazer prevenção. Que nutrientes nós temos que usar para que o nosso cérebro permaneça saudável? Nós vamos discutir isso. Nós vamos discutir sobre a parte hormonal, a modulação hormonal. Vamos fazer uma revisão, vamos fazer uma atualização do que está acontecendo com os hormônios. Já fizemos isso antes, voltamos aqui para trazer as novidades. Tem muita coisa que mudou, que nós vamos discutir. E finalmente, nós vamos conversar sobre a autoimunidade. Que é outra doença que cresce, a doença autoimune. É o sistema imunológico, o sistema imune, atacando o próprio corpo. Não achando que ele é inimigo, ao invés de ser amigo. O que pode ser feito? Como é que você pode fazer o diagnóstico precocemente? E como é que você pode prevenir e curar? Porque toda doença autoimune, ela começa e termina no intestino. Então, se eu sei cuidar do intestino, eu vou baixar os anticorpos. E é interessante que durante muitos anos, a pessoa pode ter um anticorpo elevado. E só depois que vem manifestar a doença. Eles pegaram soldados do Vietnã, que tinham sangue guardado lá. Porque o militar guarda o sangue, congela o sangue. E esse se indivisa agora, 40 anos depois, desenvolve lúpus, por exemplo. Ou desenvolve o esclerosis lateral ameotrófica. E aí eles vão lá no sangue deles, quando eles tinham 20 anos de idade. Que está guardado lá no hospital, no quartel do exército. E lá já tinha o anticorpo. Quer dizer, durante muitos anos, o anticorpo vem desenvolvendo em silêncio. É uma doença silenciosa. Então, a detecção precoce desses anticorpos faz toda a diferença. E como é que a gente faz uma abordagem para ela não evoluir? Do ponto de vista não só de alimentação, mas sobretudo de suplementação. Que a farmácia de manipulação é especializada nisso. Você adquire um suplemento, geralmente onde? Uma farmácia de manipulação. Então, esse congresso aqui, esses dois dias, com esses 300 médicos. Eu acho que vai fazer uma grande diferença. Tanto para os médicos que vão estar aqui, quanto para os seus pacientes. Ok? Tanto para os médicos que vão estar aqui, quanto para os seus pacientes.